E acompanha o Portal Norte de Notícias. O apresentador Zeca Camargo anunciou em uma live que foi convidado pela cantora Fafá de Belém para ser embaixador da Varanda de Nazaré. É um evento que acontece na Semana do Ciro de Nazaré. Este ano a edição será virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. A Varanda de Nazaré é organizada pela cantora Fafá de Belém. É um evento reservado para artistas, empresários, jornalistas e amigos da Artista Paranhas que se reúnem para homenagear a Nossa Senhora de Nazaré. Quer saber mais como vai funcionar a edição deste ano? Clique no link abaixo. Eu sou a Aline Brindas do Portal Norte de Notícias.